Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais segurança. Sou comerciante há 23 anos e principalmente a segurança a gente valoriza demais. Aonde eu passo, tô sempre vendo a viatura passando junto, né? Isso aí é tranquilidade pra nós aqui. Saber que todas as frentes da segurança estão do nosso lado, isso pra nós é tranquilizador. Avançar pro futuro com segurança é tudo que a gente precisa. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado. Novas façanhas. Governo do Estado. Novas façanhas.